Show católico solidário realizado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus em Jassi teve participação da comunidade. A renda será revertida para a associação que está presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Ceará, Pará e Amazonas. A reportagem com Rosana Carvalho. Com todos os ingressos vendidos, o salão ficou lotado. Em um clima de muita descontração e solidariedade, os convidados puderam apreciar o jantar com o show da dupla de Ian e Giovanni. Para que saber o meu nome, saber o meu passado, não me pergunto de nada, vive do meu lado. Para nós é uma honra poder estar participando. Eu acho que você também, que vai fazer a sua doação, é extremamente importante. Aliás, mais importante que a gente ainda, com certeza. Você vai estar fazendo um bem maravilhoso para pessoas que realmente merecem a sua ajuda. Então, e é claro, a gente está aqui porque é uma entidade séria, que é um pessoal sério. Então, pode ter certeza que você vai estar fazendo um bem para quem realmente merece. Com certeza, vocês da Rede Vida acompanharam muito. Alguns programas a gente até fez, que podia fazer nessa fase da pandemia também. Mas estar com o Ian, para mim, com certeza, é motivo de muito orgulho. Estar do lado do irmão, que de repente escreveu tanta coisa junto e continua escrevendo uma história linda de carreira também. Estou muito feliz e espero que o pessoal esteja também. Frei Francisco destacou a alegria de retomar o evento, que há dois anos não era realizado por causa da pandemia. Toda a renda arrecadada com jantar será revertida para as obras de saúde e assistência mantidas pela associação. No total, são mais de 70 obras. Aqui é um encontro de amigos que vêm para cá para festejar, para celebrar a vida. E isso aqui é um sonho que nós gostaríamos todos de ver de volta. E hoje nós temos a oportunidade de ver. Então, isso é uma alegria, uma satisfação muito grande para nós. Durante a transmissão ao vivo, a Rede Vida conversou com apoiadores do Lar São Francisco. Além de divulgar os trabalhos da entidade para todo o Brasil. A dupla Jean Giovanni deu um show de solidariedade, fechando a noite com chave de ouro, ao chamar Bray Francisco para subir ao palco e cantar com a dupla Nossa Senhora. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. O meu destino, o meu caminho, cuida de mim. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.